Aqui já é lá, lá, lá. Aqui já é lá, lá, lá. Aqui já é lá, lá, lá. Aqui já é lá, lá. Aqui já é lá, 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 lá. Aqui já é lá, lá. Aqui ali, lá, lá. Aqui já é 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 aqui, aqui. Lá já é aqui, aqui. Lá, lá. Lá já é lá, lá. Lá. Juntos, lá e aqui. Aqui e lá. Juntos. Lá já é aqui. Aqui já é lá. Tchau, tchau.